Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, isso não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de montão Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de montão Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino se estiver Eu vou buscar a só de ser feliz Tudo que eu quiser